Fala aí galera do YouTube, olha, notícia de primeira mão de como está a regulamentação da questão da lei dos aplicativos aqui em São Paulo, regulamentação, tá? E o homem da mandioca tá passando ali atrás Outro dia eu até falei com ele e coloquei no vídeo pra ele falar aqui com a gente, olha lá o homem da mandioca Não vou deixar ele lá, mas o negócio é sério, pessoal Eu entrei em contato com a Uber perguntando a questão da regulamentação dos aplicativos como que iria ficar nesse sentido Placas fora de São Paulo pode rodar, não pode Eles estão exigindo o Conduap, não estão Então a Uber me respondeu da seguinte maneira Eles conseguiram eliminar que derrubava esse parágrafo que fala da placa ser de fora de São Paulo que não pode rodar Então eles tem um eliminar que agora pode rodar Eles podem rodar os carros fora de São Paulo, como é o meu caso A minha placa é de Suzano Eu posso rodar em São Paulo sem nenhum problema Também exigir o Conduap Eles não podem exigir o Conduap, tá? Eles não estão podendo exigir o Conduap Também foi derrubado por uma liminar que é a Uber Os aplicativos em geral, né? Mas estamos falando no caso da Uber Entraram e derrubaram essa questão aí de eles exigirem o Conduap Isso porque a Prefeitura de São Paulo não tem um plano ali bem específico para proteger os dados Então a Uber não pode repassar os dados dos passageiros para as prefeituras Então eles entraram com o eliminar com base nessa questão aí De proteger os dados pessoais de seus usuários ali da plataforma Então por causa disso a Uber não repassou os dados para a Prefeitura Sendo assim a Prefeitura ainda não pode atuar nesse sentido A única coisa que ficou, que continua ainda É a questão dos carros terem no máximo 8 anos de fabricação Então carros de 8 anos de fabricação não podem rodar em São Paulo É claro pessoal, durante uma blitz que tiver Os agentes lá vão procurar pelo em ovo Então deixe o seu carro impecável com os itens de segurança em dia Pneus sempre no estado de bons, né? Não podem ter pneus careca Dá uma verificada lá Às vezes o pneu está lá com as marcas riscadas, né? A marca como se fosse pneu novo Mas olha, tem uma travessinha de borracha mesmo No meio dos sucos do pneu Que mostra que ele já está na hora de ser trocado Então se o pneu seu já está dando naquela margem lá Então deve ser trocado Porque se parar numa blitz Fatalmente eles vão apreender o seu carro Com essa ligação de pneus carecas Embora não estejam totalmente carecas Mas eles vão dar essa ligação Então tomem muito cuidado Bom pessoal, eu estou passando essa informação Vou deixar aqui embaixo O linkzinho das liminares que a Uber concedeu Conseguiu, né? E se vocês quiserem imprimir E andar com elas no carro E não faz mal não Se teve uma blitz Eles falaram Apresenta o Condo App E você pode apresentar a liminar para eles Ah, o seu carro é fora de São Paulo Você não pode rodar aqui Aí você apresenta a liminar Que aí vai ser uma defesa para você Tá bom? Eu vou deixar o linkzinho na descrição Para que vocês, caso queiram as liminares Fica aí disponível para vocês, beleza? Pessoal, eu fiz esse vídeo rápido Para trazer essa informação para vocês Acabei de receber E estou repassando aí para vocês Em primeira mão Porque a partir agora do dia 5 de abril Diz que vai começar a vigorar E tal O pessoal vai querer pegar pesado Então eu quis saber dessas informações A Uber me falou Beleza, pessoal? Olha, faz o seguinte Vai lá embaixo Dê um like Se inscreva no canal E assim que eu tiver informações novas Vídeos novos Vou estar postando aqui Beijo Tchau Não vou nem editar, hein? Hehehe Hehehe Tchau 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 Tchau